E aí só, viu? Um pix ninguém manda, né? Ah, pois eu vou mandar esse pix se vocês acertarem, viu? Agora tá vendo quanto? De cem reais, quem acertar? De cem reais, um pra cada. Pra cada, né? Quem acertar. Qual o nome da fruta que tem a letra C dentro dela? Cacau? Carambola. Errou. Errou também. Dentro dela? Que tem a letra C dentro dela. Sim. O que conversa é essa, menina? Caramelo. Não, caramelo não é. Não. Não. O que tem letra C... O que tem letra C... O que tem letra C dentro dela? A sua tem uma frutinha, tem gosto de fruta, é? Essa é diferenciada. Não sei, na letra C. E aí, galerinha, vocês sabem qual o nome da fruta que tem a letra C dentro dela? Já comenta aí, viu? Cucuassu. É, Camila disse, Cucuassu. Eu vou aceitar a bola aí, não sei o que foi. Cucuassu. Vocês acham que as meninas estão certas ou erradas? Ah, então é, Camila. É, Cucuassu. Cucuassu. E aí, cucuassu. Obrigado.